Toca, menino E tenta, acabou Ai, meu querido Eita, que essa marcou demais Essa música É do meu parceiro carioca, azado, chonado Turma do Parque dos Faróis Pegue suas coisas e vá embora Nossa relação acaba aqui Tá perdoado, eu só quero evitar Que você um dia bata em mim Ah, meuzinho Hoje você levanta a mão E hesita em mim bater Amanhã pode ser diferente Só quero evitar pra não acontecer Espero que você entenda E se ponha aqui no meu lugar É como diz aquele ditado Melhor prevenir do que remediar Intenta Eu já não te reconheço Você mudou e não foi pra melhor E esse seu jeito está me dando medo Entenda Eu não quero Ser mais uma nesse mundo Que apanha do teu companheiro E fica refém desse medo profundo